Ah, bom dia. Pode ver que eu tô desperta. 4 e meia da manhã e eu acordei a 4 e 15. Não consegui mais dormir. Tô muito desperta. Acorda a 4 e meia. 4 e meia não, 4 e 15. Oi, oi, oi. Quem diria, né? Ah, então vou ter tempo de fazer muita coisa. Só que ontem eu fui dormir cedo. Quer dizer, nem tão cedo. Mas eu fui dormir. Então, hoje eu acho que vou dormir mais cedo ainda, porque acordei mais cedo. Então, vou ter tempo de fazer mais coisas. Agostei. 4 e pouco. Deixa eu te contar o que foi que aconteceu. Aconteceu que eu acordei cedo, como vocês viram. Ai, consegui fazer o esporte, pessoal. Eu pensei realmente que eu não ia fazer. Mas eu acho que o corpo tá já começando a se acostumar. De todo dia eu tá fazendo, que ele já vai assim praticamente automaticamente. Assim espero, né? E consegui. Consegui. Só que hoje eu vou trabalhar pesado. Então, no momento eu não tenho nada pra comer aqui. Pretendo ficar de jejum até que horas, não sei. No mínimo até as 10 horas da manhã, né? E é assim. Então, já estamos aqui, ó. Ó, ó, ó. Já estou dando, querida, pra você se tornar o quê? Milionária. E... É isso aí. Vamos que vamos, que nós vamos conseguir. Ó, meu povo. Meu povo, que eu tô feliz. São 7 e 15 da manhã. E eu tô muito feliz. E eu tô bem acordada. Pra quem acordou, 4 e 15 da manhã. Tô aqui fazendo a minha aula de francês. Tá, amor? E sabe o que aconteceu? Olha isso. Olha, repara bem, ó. Essas aqui são as questões. Ó, ó, ó. Olha os pouquinhos erros que eu fiz. Escrevendo francês. Aqui eu errei coisíssima, pouquíssima, pouquíssima. Aí vai descendo, ó. Aqui é tudo certo, certo, certo. Olha só as coisinhas. Gente, pra quem estuda sozinha, Em pouco tempo, já tá escrevendo. E francês, olha. É lógico que eu mesma corrigi, né? Porque aqui atrás tem as respostas. Só que eu não olho, né? Eu primeiro escrevo, depois eu confiro. Ah, meu amor. Isso aqui, ó. Isso aqui vale... Pouquinha, pouquinho. Pouquinhos erros. Pouquinhos erros de escrita, tá? Eu troquei uma coisinha com a outra de... Eu coloquei lá. Vou dar um 8. Sabe o que eu vou fazer? Porque eu errei tão pouquinho. Sabe o que foi tão pouquinho, tão pouquinho? Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Olha aqui, ó. Aqui, minha caneta. A Mickey hoje vai ter um 8, tá? Um 8. Assinado por quem for muar. Que eu mesma sou a minha professora. Gente, pra vocês verem que não é impossível. Pra quem tá estudando sozinha. Sozinha. Eu tô impressionada que eu tô escrevendo. Pra quem tá estudando sozinha. Tô feliz. Tô feliz. Agora deixa eu continuar aqui. A minha felicidade tem que continuar. Tá sendo muito bom acordar cedo. Seríssimo. Seríssimo. Sabe assim? Não tá sendo um sacrifício. Às vezes, o sacrifício é de fazer esporte. Mas o sacrifício, assim, de levantar cedo. Quando você tem um objetivo. Não fica tão pesado. Porque o meu objetivo, você já sabe, né? Que é de estudar o meu francês. Então, agora eu tô tendo tempo. Tô tendo tempo pra tanta coisa pela manhã. Que eu tô muito alegre. E quero continuar estudando pela manhã. Apesar de já tá quase... Não, tá quase não, né? É chegar aos 21 dias. E eu quero continuar por quanto tempo? Je descepa! Conhecimento nunca é demais, ó. Achei esse daqui. É um livrinho holandês e francês. Mas são perguntas que a gente mais usa no francês. Mara, mara, mara. Olha. E eu tô numa casa de segunda mão. Tá? Tá, querida? Casa de segunda. E olha só o preço do livro. Cinquenta centavos. Cinquenta centavos. Então, eu sempre venho aqui olhar alguns livros. Que, assim, eu venho a gostar mais de idiomas. Acabei de achar aqui em alemão. Tem espanhol, tem inglês. E aí são livros de cinquenta centavos. Aqui na Holanda já tem muitas casas de segunda mão. E sempre eu venho aqui atrás de livros ou alguma coisa que eu não venho achar na loja. Coisas mais antigas, assim. E aí a gente vem aqui e sempre acaba achando. Vou mostrar um pouquinho pra vocês comerem aqui dentro. Mas, gente, tem algumas coisas que são absurdas. Que na loja eu compro o novo. E aqui vende mais caro do que na loja. Peraí, amiga. Mas, pra essas coisinhas, assim, livros, DVDs. E umas outras coisinhas é bom. Quem tá atrás de mala, ó. Essas malinhas aqui, ó. Olha o preço da mala. Cinco euros e cinquenta uma malinha dessa aqui. É, né? Pra quem... Olha só. Essas daqui são cinco e cinquenta também. São daquelas grandes. Então, se você for levar uma mala pra que possa ser quebrada, é bom comprar uma dessa. Que aí já quebra e você não perdeu tanto dinheiro assim, né? E olha só. Instrumentos. Eu tô precisando um daquilo ali pra fazer estepe. Vou até olhar quanto é. Olha só, pessoal. Os patins. Vários patins. São, assim, coisas que as pessoas não usam mais. Traz pra essas lojas. E elas revendem. Ó, esse patins de criança. Seis e pouco. Tem esse aqui mais bonitinho. Dois euros. São usados, né? Então, pra quem gosta de usados, né? Que não tem frescura. Pode comprar um desse aí. Mas um patins é tão barato, pessoal. Um patins novo é tão barato que nem compensa comprar aqui. Então, pra mim, eu compraria um novo. Porque não é tão caro assim. Dias bons e dias ruins. Dias bons e dias ruins. E aí, eu vou comer uma sopa de legumes que eu vou comer com uma pimentinha. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Sem desistir. Firme e forte. Vamos conseguir. Como Deus é bom. Bom, eu tava já querendo ir pra panela pegar um pouquinho. Mas quando eu peguei o garfo, tocou a campainha. Aí eram os meus sogros. Aí eu não comi mais nada. Aí eu fiquei linda com aquela coisa, né? Só que a gente tinha que, ó. Finalmente, aquele monte de troço saiu dali, né? Que era a minha cama que eu comprei. E aí não subia aqui na escada. A gente teve que colocar pela janela do lado de fora. Aí eu tive que botar o smoke pra trabalhar. E a ansiedade passou totalmente. A fome passou totalmente. Passou toda vontade de comer. Então, é verdade o que o meu amigo falou. Ele disse, toda vez que você estiver ansiosa. Toda vez que você estiver, assim, querendo atacar a geladeira. Corre. Não, literalmente, corre. Dá uma corridinha ao redor da sua casa. Bebe água que quando você voltar, você não vai querer mais comer. Rapaz, só deu... Ai, doeu, viu? Doeu o meu braço. De tanto eu fazer força ali junto com o meu sogro. Pra colocar as coisas pra dentro. Junto com o meu vizinho. Mais o meu marido. É, passou a fome. Só deu sede. É, realmente. Pois é. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê amanhã. E eu sei que amanhã será um novo dia. Novo dia de força, de fé, de foco. Que nós vamos conseguir, tá bom? Beijão a todos. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!